A minha primeira vez, eu tinha uns 15, 16 anos, a gente tinha uma grande turma muito legal no prédio em que eu morei, muitos anos, galera de infância mesmo, os amigos, e foi muito engraçado, foi uma coisa totalmente inusitada, porque um amigo meu me ligou numa tarde qualquer de um dia de semana, um grande amigo meu, que eu não posso falar o nome, e ele me ligou, e aí, tá de bobeira? Pô, tô de bobeira, tá fazendo? Não tô fazendo nada, cara. Então, tô com a nossa amiga aqui em casa, pô, a fulana? Só pra lembrar que essa fulana foi minha namoradinha de prédio, foi namorada dele também, era uma galera bacana, assim, era uma grande turma, né, de meninos e meninas. E aí, pô, tô de bobeira, porque ela tá aí, tá aqui, tá rolando, pô, tá rolando, então, você não é mais virgem. Aí ele, não, não, e inclusive falei de você e tal, porque nós éramos muito amigos, então ele lembrou do amigo, né, do PG, né, e aí, pô, falei, pô, tô de bobeira, então vem pra cá, vem pra cá. Nessa época eu já não morava mais nesse prédio, que a gente cresceu com a galera da nossa infância, então eu já tava morando em outro prédio, mas eu peguei o meu skate, fui voando pra lá na época, cheguei lá, ele já tava lá, ela também, e aí ele saiu do quarto, ela me viu, trocou meia palavra, a coisa aconteceu que nem um coelho, né, aquela coisa louca, eu com 15 anos, você imagina, e, cara, foi muito engraçado, foi muito bom, depois ele voltou, aí eu saí, ele, e eu voltei de novo, então foi meio que a tarde, assim, aquela coisa, e, pô, a galera acha que pra muita gente não foi bom e não foi legal e tal, pra mim, particularmente, foi legal, foi divertido, pelas pessoas que estavam presentes, né, esse grande amigo meu, essa grande amiga minha, e passados muitos anos, depois a gente já adulto, a gente já relembrou isso, demos muitas risadas, tanto com ela, tanto com ele, e tudo de bom, muito bacana, a minha primeira vez. Tchau, tchau.